Oba Salve, galera Começando aqui mais uma live, beleza? Pra você que tá assistindo essa live aqui pra baixo de vídeo Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like na live do vídeo pra poder fortalecer, beleza, galera? Tamo junto Lembrando que lives, quer dizer, vídeos Aqui no YouTube De segunda, quarta e sexta, beleza? Mas as lives são praticamente todos os dias, beleza, galera? Então partimos Vamos lá Pra você que tá aqui Muito obrigado por você seguir todos, beleza? E... Não esqueça de seguir o canal, se você ainda não segue o canal, beleza? Tamo indo ao rumo aos 75 seguidores Beleza, galera? Pra você que tá no Twitch, muito obrigado a presença também, beleza? Também não esqueça de seguir o canal, beleza? E partimos Vamos lá Começar aqui uma partidinha de Uma... Conquista de 64 Eu pareço parte pra um Pro modo Mais... 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 Isso vai ser achar a partida Eu falei que ia rapar barba, mas acabei não conseguindo rapar barba Foi mal, galera Mas eu vou ver se consigo providenciar isso pra amanhã Dando um capuzinho da tarde aqui E amanhã, galera No dia 5 Tem... Conteúdo no canal no YouTube, beleza? A partir das 6 da manhã Já vai tá liberado, beleza? Toda live Toda live que eu for fazer É... Vai virar conteúdo pro YouTube, tá? Tchau... 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 É isso Simbora Sempre as primeiras carregadas Dá um lagzinho de leve Lembra que está lá essa mira que eu tenho que desligar ela Não gosto dessa mira Precisão Só faltam alguns setores Nós controlamos a maioria Ixi, eu estou saindo bem longe Costis abordados Comecem o ataque aos objetivos Aí Aonde está vindo esse tiro Eita, travou Opa, acertei um tiro Acertei o tirinho Nossas forças tomaram o objetivo de Charlie 2 O setor Charlie foi controlado Lembra que galera, essa semana vai ter COD, tá? O MW2 Estou jogando aqui o Ixi O BF Para poder ver como é que está a DLC Quer dizer, DLC não há Atualização Um dos nossos objetivos Está sob ataque Estou nas travadinhas de leve Não estou com o auditor aberto Opa, essa porta aqui Não abriu para mim não Ou foi Nossa, parece que não tem ninguém no mapa, velho Início de operações promissor Temos alguns objetivos Aliados tomando controle de Charlie 1 O parceiro morreu aqui Ah, não deu tempo de nascer De ver ele Porra Ai Sniper, corre Vai dar umas travadinhas Tem um brinque esquisito aqui, viu? Antes não dava Vamos atacar Charlie 1 Prefile Pelo menos a bala está indo onde a gente quer Ai, que tanque Ai, caralho Pensei que eu tinha morrido, velho Tava o bala bem na hora Ai, morri Pelas costas Peraí galera Vamos mudar o ângulo da minha webcam Vou deixar aqui Mais ou menos Mas Que tanque Ata a Itiia 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 No Opa, passos. Meu parceiro. Você quer morrer ainda, carai? Ah, droga. Nossa, por burricinha, velho, eu fiquei com a bomba na mão. Vem aí, galera. Eu acho que eu sei porque tá dando uma lagadinha, é o OBS. Vamos ver se eu consigo arrumar isso. Nossa, é bem... Nossa Senhora! A diferença é quase brutal. Tava consumindo muito, velho. Perdemos um objetivo. Eu espero que a live não... caia. O que é que você vai ter? Nossa... caralho... O inimigo ocupou o Charlie 2. O Itália foi ocupado. Ai! Nossa! Nossa velho, faltou pouco para matar aquele tanque. Mas infelizmente... Ah, parceiro me revê, que bosta. Eu desisti muito cedo. Ai! Nossa! Pelas costas, não deu para mim poder... Me... Pera aí galera, acho que eu vou tirar um pouco do... Eu vou desabilitar a música. Eu acho que ninguém vai viver aqui não. Pua, é um lugar bom. Eu vou desculpar nosso recurso. Charity 2 sob ataque. Repito, estamos atacando Charity 2. Vamos lá. O lag parou com frequência, quer dizer, melhorou bastante. O lag meio que reduziu a zero praticamente. Ah, droga, eu tentei dar uma dançada na mira do cara. Mas, infelizmente, foi dessa vez no jogo. Eu não ganhei aqui, velho, que bosta. Vamos lá. 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 É com um e dois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde tem um tem dois. Onde tem dois tem três. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. 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 Um dos nossos objetivos está sob ataque. 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 Um dos 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 objetivos está sob ataque. Obrigado. Posso dar uma HW aqui? Eita porra. Objetivo obtido. Só faltam alguns setores. Nós controlamos a maioria. Eita porra. Você vai aparecer? Eita. Nossa, esse... O chão ainda não carregou. Eita. 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 Nossa, estou muito longe. Nossa senhora, errei tudo. Eu acertei agora. Eita. 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 Atenção. Atenção. Hára da lenda. Isso é bom que eu tô seguindo Pronto, pode continuar Estância, presente, certo Matei o Sniper Eu acho que meu personagem morreu Vamos lá, parceiro, vamos lá, parceiro, revive Preciso de ajuda E tem um Ranger aqui, então, deixa quieta Tomamos o setor alto Soldado hostil Enfazaria inimiga Total do setor Mas controlamos a maioria Opa, certo Está escondido ali mesmo? Vamos ficar aí Vamos expulsos de um objetivo Boa Ai, droga O menor de me rilar Eles vão tomar todos os setores Caramba, velho Tá perdendo, velho Soldado hostil Eita Temos o controle do setor bravo Agora atacando o Echo 1 Perdemos um dos nossos objetivos Eu quero morrer Eu quero morrer Eu quero morrer Eu quero morrer Galera, eu percebi que meu FPS Está baixando No jogo aqui Então eu coloco aqui normal Eu quero morrer Eu quero morrer Eu quero morrer Eu quero morrer Antes tinha uma grade aqui, agora não tem mais. Eles já perderam metade da porta, vamos seguir o plano. Vou colocar o monitor mais perto do monitor, senão vai me dar dor de cabeça. O setor bravo está sob controle americano. Nossas tropas perderam o objetivo. Aliados tomando controle de Charlie 1. Impensam as forças americanas de novo. Eita porra, da onde foi isso? Caralho. Aqui ninguém vai me reviver não. Ai caralho. Ó, tirei antes velho. Pelo menos na minha tela. Na minha tela eu tirei bem antes. Tô. Deixa o microfone bem perto aqui. Acho que eu não poderia falar de meio... Não tão alto, sabe? Pra não... Não estourar o som, mas também não... Não tô a fim de falar alto não. Então, ó... Nossas tropas agora controla o setor M. Caralho! Ah... O que é isso? O que é isso? Olha, eu vi um bagulho de vermelho, pensei que era Gastei a munição à toa Opa, não sei se eu tô falando tão estourado Gastei a munição à toa Bom Vamos lá Só tem gente aqui Ah, pelas costas, parceiro Olha o cara ali, mano Ai, ai Ah Tem ruim Holda-se Poxa, velho Errei tudo, velho Não, faltou uma rapinha Tem uma rapinha ali Porcaria Porcaria Costinhas invadindo, Charlie Ai, como é? Errei tudo Blaguei também, muito bom Eita porra Nossa, nem para poder matar um, pelo menos Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Acabando esse mapa que eu vou por Kod Ou eu vou amanhã? Jogo somente esse jogo hoje Mata a saudade, né? Acabou o tempo quando eu jogo BF Então vou jogar aqui até Temos controle total do setor Eco Boa Ai, vou morrer Não morri Pagada pura, velho Eita porra, eita porra Eita porra O jogo O jogo Olha lá, trava Vou tirar ela Nossa, velho, tô com dor de cabeça, mano Nossa, velho, tô com dor de cabeça, mano Eita porra Eita porra, porra, eita porra da lente que saiu do óculos Eita porra Vamos ver se o teu cabelo vai melhorar. Impressam as forças americanas de tomarem todos os setores. Lente suja é complicado. Dá dor de cabeça quando tá com a lente suja. Estou botado ali, mas acho que não pegou não. Eita. Vitória. Aí sim. Sem pátria, cacete. Ah, mano, eu vou upar minhas armas no COD, velho.